Senhoras e senhores, boa noite. Daremos início nesta oportunidade, uma reguladinha no som, audiência pública com a finalidade de discutir, junto à Sociedade Civil, projeto de lei complementar nº 443 de 2018, que revoga e cria dispositivo da lei complementar nº 3019 de 28 de dezembro de 2006, que institui o Código Tributário Municipal e da Outras Providências. Esta audiência é uma iniciativa da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Câmara dos Vereadores de Imbituba. Compondo a mesa de autoridades, registro a presença do vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Renato Figueiredo, e o vereador Elísio Esgrote, que é o nosso relator. E gostaria de convidar a secretária, aqui para a mesa, Adriane Martins Luiz, representando o Poder Executivo Municipal. Gostaria de registrar também a presença da vereadora Michela, agradecer a sua presença. E o Eduardo, deu uma saída, mas já vai voltar, para participar dessa importante audiência pública. Registrar também a presença do senhor Olivar Francisco Filho, diretor de Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal de Imbituba. Cumprimentar também o João Batista, sua esposa, o Nelinho e o pai do Eduardo, o Vinci e o Fred, que são os parceiros, que estão sempre na casa. Solicito o secretário dessa audiência pública, o vereador Elísio Esgrote, que realiza a exposição temática e os procedimentos desta audiência pública. Boa noite a todos. O objetivo da audiência pública é promover ampla discussão junto à sociedade civil sobre o projeto de lei complementar número 443, de 2018, que revoga e cria dispositivos na Lei Complementar nº 3.019, de 28 de dezembro de 2006, que instituiu o Código Tributário Municipal e da outras providências. Solicito a atenção dos presentes para o seguinte informe. A audiência pública é aberta a todos os interessados, que deverão assinar lista de presença, que está no hall de entrada, e poderão participar na qualidade de colaborador, apresentando sugestões por escrito, ou expositor, apresentando sugestões oralmente. Alerto ainda sobre a sistemática desta audiência pública. Primeiramente, será concedida a palavra ao Poder Executivo Municipal, através dos técnicos, que farão uma explanação sobre o projeto de lei. Logo após, será dada aos vereadores a oportunidade de se manifestarem sobre o projeto. Em seguida, serão apresentadas as sugestões ou questionamentos elaborados pelos colaboradores, ou seja, por qualquer cidadão ou entidade, através dos formulários que estão disponíveis no hall de entrada do plenário, os quais serão dirigidos à mesa pelos funcionários da Câmara. Após, será concedida a palavra aos expositores, que deverão se pronunciar nos microfones a fim de fazerem seus questionamentos ou exporem verbalmente as suas sugestões. A ordem que serão chamados os expositores e colaboradores seguirá a ordem de inscrição dos mesmos. Informamos que poderão manifestar-se somente às pessoas escritas e que esta audiência pública terá o tempo limite de três horas de duração. Serão aceitas as inscrições que foram realizadas até cinco minutos após o encerramento da apresentação do projeto de lei pelo Executivo Municipal. Finalizando esta audiência, será concedida a palavra aos representantes do Executivo e aos vereadores, para que se expressem as suas considerações finais. Solicito o secretário, o vereador Elisa Esgrote, a leitura do projeto de lei 443-2018. Projeto de lei 443-2018, que também está sendo exposto ali no telão, ele revoga e cria dispositivos na lei complementar número 3019, do dia 28 de dezembro de 2006, que instituiu o Código Tributário Municipal e das outras providências. O prefeito Municipal de Imbituba faz saber que a Câmara Municipal de Imbituba aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Revoga-se o parágrafo único do artigo 356 da lei complementar número 3019, do dia 28 de dezembro de 2006. Artigo 2º. Fica acrescido o parágrafo 1º no artigo 356 da lei complementar número 3019, de 28 de dezembro de 2006, com a seguinte redação. Artigo 356, parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo, a alíquota da taxa será diferenciada pela característica do imóvel, que deverá ser classificado em residencial, comercial ou industrial, pela frequência da disponibilidade dos serviços por semana e evoluída pela utilização do imóvel, conforme as tabelas abaixo demonstradas. Letra A. Frequência da coleta para imóvel residencial. Frequência da coleta, variando de 1 até 6, e o percentual sobre a UFM, a unidade fiscal do município. Então, com a frequência de coleta 1, uma vez por semana, 50% sobre a UFM, percentual. Então, uma coleta, duas coletas, três coletas por semana, o percentual sobre a UFM é de 50%. 4 vezes por semana, 60%. 5 vezes por semana, 75%. E 6 vezes por semana, 100%. Sobre a UFM, a unidade fiscal do município. Letra B. Frequência da coleta para imóvel comercial e industrial. Também variando a frequência da coleta de 1 a 6, percentual sobre a UFM. Uma vez por semana, 1, 2 e 3 vezes por semana, até 3 vezes por semana, 100%. 4 vezes por semana, 120%. 5 vezes por semana, 150%. 6 vezes por semana, 200%. Sobre a UFM. Tabela de aproveitamento do imóvel. Área edificada em metros quadrados. E o fator. Até 50 metros quadrados de área edificada, 60 é o fator. Acima de 50 até 70 metros quadrados de área edificada, o fator é 70. Acima de 70 até 85, 80. De 85 a 100, o fator é 90. Acima de 100 até 150, o fator é 100. Acima de 150 até 200 metros quadrados, o fator é 115. Acima de 200 até 250 metros quadrados, o fator é 130. E acima de 250 metros quadrados, 155 é o fator. Artigo 3º. Fica acrescido o parágrafo 2º e seus incisos ao artigo 356 da Lei Complementar nº 3.019, de 28 de dezembro de 2006, com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Fica instituída a taxa social para o imóvel residencial que será paga pelo contribuinte que comprovar possuir baixa renda no valor correspondente a 20 UFMs por ano, quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. inciso 1º, comprovação de renda familiar mensal até 1,5 salários mínimos, 1 salário mínimo e meio. Inciso 2º, a edificação terá que ser única e não deverá ultrapassar 50 metros quadrados. Inciso 3º, o contribuinte não seja proprietário ou pulseiro de outro imóvel, senão aquele objeto da taxação. Artigo 4º, esta Lei Complementar entra em vigor 90 dias após a sua publicação. Artigo 5º, revoga-se a Lei nº 4.147, de 28 de dezembro de 2012, Mituba, 15 de outubro de 2018. Rosenvaldo Silva Júnior, prefeito. Obrigado, secretário. Nesse momento, convidamos a senhora Adriane Martins Luiz, secretária municipal da Fazenda, para uma explanação acerca do Projeto de Lei Complementar 443, de 2018. Boa noite a todos, boa noite ao presidente da comissão, senhor Humberto, vereador Ladeada, vereador Elísio, vereadora Michela. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tirando as dúvidas. E vamos iniciar então com o Coca, fazendo a explanação inicial e depois eu faço a explanação técnica, de cálculos. Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez aqui. Nem tudo é flores, a gente tem que enfrentar as situações. E a situação dos resíduos sólidos em Mituba, como é de ciência de todos, existe um déficit, e um déficit muito agressivo ao orçamento do município. Então, a gente vai fazer uma explanação do que a diretoria de resíduos sólidos, nesses últimos 120 dias, vem fazendo para que a gente melhore, não só a questão de atendimento, a gente quer melhorar também a questão das finanças. Aqui nós estamos acompanhando o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é um decreto municipal 076, 22 de abril de 2014. Aí a gente começou, começamos a discutir a questão do lixo. Estamos com a comunidade, o primeiro passo a gente foi nessas lixeiras, nessas lixeiras que são as lixeiras comunitárias, que a gente fala, que estavam aqui no frente do posto de saúde. A gente tirou o container e fizemos um trabalho de educação ambiental, e conseguimos hoje essa situação aqui. Aqui é na Praia do Rosa, que agora no verão, ela chega a triplicar a quantidade de lixo. A gente fez uma parceria com a Si Rosa e o Jogo Limpo com Rosa, sempre envolvendo a comunidade na questão de buscar alternativas. Aqui era uma situação que era uma lixeira, e hoje ela está aqui nessa situação. Aqui, como estava o nosso município aí, os 120 dias atrás, a situação que estava aqui, essa aqui é na frente à Secretaria da Saúde, ainda hoje temos problema sério ali, não conseguimos resolver os 100%, mas já estamos nos 80%. Aqui era no calçadão, o pessoal tinha o lixo que passa, a coleta passa a partir das 18 horas, e aqui o pessoal botava às 9 horas da manhã o lixo, e aí nós ficávamos convivendo diariamente com essa situação. Aqui também, um descaso, aqui nós estamos na frente de um mercado, e aqui de uma empresa que trabalha, que é uma empresa forte, que hoje já mudou o seu conceito na questão do lixo. Conseguimos chegar nessa situação. Hoje na Nereo Ramos, a gente já tem o pessoal colocando o lixo na frente das suas lojas, do seu comércio, e deixa o lixo ali, o caminhão não pega mais no canteiro central, agora a gente só pega nas calçadas. Aqui também a colaboração do pessoal do comércio, que hoje já deixa o lixo na frente da calçada, a partir das 18 horas. Então a gente teve uma boa aceitação com o pessoal, tanto no comércio como as residências na Nereo Ramos. Temos o problema na Nereo Ramos só do posto do Geraldinho até a ICC, mas estamos fazendo uma campanha agora na rede social, e então, quem sabe, nós conseguimos mudar um pouco, o hábito de chegar às 8, 9 horas da manhã e botar o lixo no canteiro central. E que é proibido. A lei de código de postura do município proíbe esse tipo de atitude. Aqui são os mecanismos que a gente tem hoje. Temos o caminhão da coleta, coleta seletiva, e temos o caminhão da coleta de orgânicos. Então hoje a gente implantou uma marca que é o Imbituba Limpa. Então a gente está fazendo esse trabalho diretamente, identificando, e agora nas lixeiras que a gente vai colocar no centro, lixeira de pequeno porte, está sempre com essa marca Imbituba Limpa. Aqui é a cooperativa. A cooperativa, a gente pegou a cooperativa no estado meio crítico, contamos com o apoio do Observatório e da Caritas, nós estamos fazendo um trabalho, hoje o trabalho, por que esse trabalho? A gente quer diminuir a quantidade de resíduos orgâneos e recicláveis que estavam indo para o aterro. Para que a gente conseguisse diminuir essa quantidade que vai para o aterro. Hoje já estamos em níveis de organização, inclusive de buscar novas alternativas, mas isso só, a coleta seletiva e organizar a cooperativa, fazer um trabalho, como a gente está fazendo, de educação ambiental, isso também não representa tanto. Por exemplo, cidade como Curitiba, hoje conseguiu 10%. Florianópolis, 7%. Então nos próximos dois anos a gente quer ver se chega nos 4%. Aqui é o aterro. Esse custo de coleta e aterro hoje é que nos traz um problema sério, que é o problema do custo dele. Hoje nós estamos levando a uma média de mil toneladas. Baixamos para 920, e queremos ainda baixar um pouco mais, mas esse é o aterro de pescaria brava, e aqui uma aula de educação ambiental lá no próprio aterro. Então, aqui são as campanhas que a gente está fazendo, eu não consegui entrar ali para clicar o vídeo, que a gente fez as campanhas, tanto de educação ambiental, informação nos jornais, a parceria com as entidades como CDL, a SIM e SIM de lojas, com as associações, com a própria Caritas, que a gente tem um trabalho bem legal também. Então estamos fazendo todo esse trabalho junto para ver se a gente diminui a quantidade de resíduos que vai para o aterro. Mas, como eu falei, isso em dois anos, hoje nós estamos com 2,5%, e nós queremos chegar, daqui a dois anos, com 4%, que é uma meta bem ousada mesmo. Então, estou à disposição para qualquer pergunta, e passo para a nossa secretária Adriane falar nas questões técnicas dessa lei. Essa lei é importante para nós, porque, do jeito que está, com o déficit que está, pode acontecer como aconteceu em Maruí. Simplesmente a empresa não prestar mais o serviço. Ô, Coca, só um minutinho para a Adriane falar, se algum vereador tiver algum questionamento da tua fala aí, está à disposição. Só uma pergunta ali, Coca, para confirmar aquela quantidade de toneladas, de 900 a 1.000 toneladas, é mesmo, não é? São 1.000 toneladas, quando pegamos aí, eram 1.000 toneladas. Hoje, a gente está fazendo uma fiscalização, o primeiro passo foi a gente discutir o lixo, Tivemos recentemente um evento aqui relacionado ao lixo, tecnologia de lixo, e agora, numa terceira etapa, que a gente já vem há uns 30 dias aí trabalhando, é uma fiscalização na prestadora de serviço. É uma questão de balança, pesagem, e isso, não posso afirmar, mas hoje nós estamos aí com 925, 928 toneladas a mês. E a pesagem, onde é que é feita? A pesagem, ela é feita aqui em Nova Brasília, ao lado do transbordo, ali no ferro velho que tem ali, porque é difícil você conseguir uma balança para pesar lixo. Se fala que tem balança aqui, balança ali, mas você trabalha com uma linha de produtos, você não vai aceitar que vão lá pesar um caminhão de lixo, que vai sair chorume e tudo, então é difícil. Então nós temos essa balança ali, ele é pesado aqui, e pesado na entrada do aterro. Então a gente compara esses dois preços, e hoje a gente está com um mecanismo em instalação, em teste, que é um mecanismo de, a hora que o caminhão pesa, a gente já recebe a quantidade, mas ainda não está implantado, mas está em teste. Então a gente está fazendo algumas fiscalizações, assim, espontâneas, e controlando mais a questão do caminhão também. O vereador Renato também tem um questionamento. Vou aproveitar o gancho aqui do vereador Humberto. O valor mensal é em torno de mil toneladas mensais de lixo, que é pago para a empresa serrana, que faz a coleta. Qual o valor mensal pago? Por tonelada, no caso, mil toneladas, qual é o custo disso, mensal? Que era mil toneladas? A Adriana depois explica mais específico ali, mas eu vou te dar uma parcial. Hoje a gente tem um custo de R$ 350,00 a tonelada. Então quer dizer que a gente tem um custo hoje de R$ 350 mil a coleta e o destino. R$ 350 mil. Então, aqui, com essas alternativas que vocês fizeram, diminuiu 8% esse custo. Então R$ 350 mil, nós estamos falando em R$ 30 mil, mais ou menos, de economia, com essas ações que foram feitas nessa fiscalização, e que eu ainda acredito que possa diminuir mais ainda, com a coleta. Então é um número significativo, é um valor significativo. Se nós calcular isso vezes 12, é bem... Sim, mas nada ainda perto do déficit que nós temos com a cobrança do lixo. Sim, a gente sabe do déficit, do tamanho do rombo, mas é algo significativo. Como que eu vou explicar? É algo que deixa a gente se fiscalizar bem, com uma gestão eficiente, cuidando, dá para diminuir. Já diminuiu aí quase 10%, em torno de 8%, só com essas atitudes básicas. E eu tenho certeza, tem também o estudo de uma compra da balança para a gente pesar mesmo na garagem. Então acho que ainda dá para reduzir ainda um valor significativo. A gente está buscando essas alternativas. Hoje o nosso entendimento com a empresa é diretamente aqui com o pessoal que faz a operação aqui. A gente eliminou essa questão de estar discutindo com o pessoal que está em Joinville. E os diretores, a gente deixa para o último... Então a gente está fazendo um trabalho, fiscalizando. Ainda é fraco, porque eu estou sozinho na diretoria. Não tenho ninguém, não tenho fiscal, eu que tenho que estar saindo e fiscalizar, é complicado. Mas a busca é diária. Além de ter uma fiscalização da população em si, que é a mesma que nos ajuda a dizer que o fulano está botando um lixo na rua, essa mesma fiscalização nos cobra diariamente esse custo da empresa. E o meu compromisso, desde a hora que eu assumi, e o compromisso do prefeito, e eu acho que é o compromisso de todos, é realmente baixar. Agora, é lento, ontem eu ainda estive na Amurel, porque o lixo só de Imbituba, ele não vale nada. Ele tem custo alto. Agora, se juntar o lixo de Imbituba e Tubarão, já existe interesse em um beneficiamento desse lixo. Então a gente discutiu ontem aqui na Amurel, essas alternativas, não só da integração do gerenciamento do resíduo, mas também buscar essas alternativas, porque nós temos um déficit de 2,7 milhões, por aí, 2,4 milhões, 2,7 milhões, depende da oscilação. Tubarão tem quatro, e não tem nenhum município que não tenha o déficit. Então foi discutido, a gente futuramente vai trazer na Câmara aqui, algo que a gente busca, essas alternativas, porque tem várias alternativas hoje de tecnologias no lixo, que o lixo passa a ser lixo zero. Então nós vamos buscar, hoje em Mafra, tem a queima, que se transforma em energia. Por exemplo, se nós no município da Amurel nos unir nessa situação, nós podemos vender energia para a Celesc, e a Celesc abater na rede de iluminação pública. Então, até se buscando essas alternativas. Isso, muito obrigado. Gostaria de registrar também a presença da Terezinha, nessa audiência. Passa a palavra agora para a Adriane, para as considerações técnicas do projeto de lei 443. Então, hoje, a cobrança atual, eu vou falar de 2014 até 2017, o arrecadado de 2014, 1 milhão e 86 mil, pagamos, de lixo, 2 milhões e 229, tivemos um déficit de 1 milhão e 143 mil. Em 2015, 1 milhão e 233, pagamos 3 milhões e 101, tivemos um déficit de 1 milhão e 868. 2016 até 2017, não vou ler tudo, 2016, 2017, 1 milhão e 613, pagamos 3 milhões e 982, tivemos um déficit de 2 milhões e 368. Então, nos últimos quatro anos, o nosso déficit é de 7 mil e 783 milhões. Aqui, eu vou explanar para vocês como é cobrado atualmente a nossa fatura de lixo. pela metragem quadrada da área construída. Área construída por metro quadrado, o valor da UFM, hoje é cobrado por 45% do valor da UFM, que fica em torno de 1 real e 45 centavos. Como é que é feito esse cálculo? A residência com até 50 metros quadrados, a gente tem o fator dela é 60, multiplica por 1 e 45, o valor cobrado 87 reais e 21 centavos. E assim sucessivamente, até a residência de 250 metros quadrados, 155 fator, vezes 1 e 45, 225 e 29. Lembrando que esse valor é cobrado no início do ano, ou em até cinco parcelas. Nesse caso, é a residência com frequência de coleta de lixo de até três vezes por semana, que é 95% da nossa cidade. Deixa eu ver que eu acho que passou aqui a mais. aqui é a taxa de lixo, frequência 6, no caso, só o centro da cidade. Aí uma residência com até 50 metros quadrados, fator por metro quadrado, 60. Aí a diferença, o FM 3 e 23, é cobrado 90% da UFM. Então, hoje, uma residência no centro, ela paga 174 reais. Vou lá para o último caso, uma residência acima de 250 metros quadrados, ela vai pagar 450 reais com 59 centavos. A diferença é que com o plano que é cobrado hoje, nós pagamos igual um comércio, uma indústria, um restaurante que produz muito mais lixo que uma casa. Então, lá no Rosa, uma pousada, em pleno verão, a gente tem que pagar taxa de coleta de lixo extra e está pagando igual uma casa de família com três pessoas. Não é nem justo. Então, deixa eu ir para a nova. A nova, no caso, do projeto de lei, que a gente pretende para o ano de 2019, é uma residência com frequência de coleta de três vezes por semana, o fator 60, até 50 metros quadrados, o proposto seria o quê? 96 reais e 90 centavos. Dividido em 12 parcelas, sai 8 reais e 8 centavos por mês. Eu acho que até tenho aqui uma planilha de comparativa, acho que é anterior, é essa aqui, para vocês terem ideia da diferença. a casa de 50 metros quadrados, com o fator 60, hoje nós cobramos 87,21, o proposto 96,90, então, uma variação de 11,11%. A residência de 50 a 70 metros quadrados, hoje, 101,75, proposto, 113 reais com 5 centavos. Residência de 85 metros a 100 metros, hoje, cobrado 130 com 82, proposto, 145 com 35, e assim sucessivamente. Lembrando que esses valores serão parcelados em 12 vezes e incluídos na fatura de água. Aqui seria a residência com coleta frequência 6, que seria o centro da cidade, somente. O fator 60 para até 50 metros quadrados, hoje, é cobrado no centro, 174 reais com 42 centavos, o valor proposto, 193 reais com 80 centavos. Acima de 50 metros até 70 metros, hoje, 203 com 49, proposto, 226 reais e 10 centavos. Assim sucessivamente, até chegar ali no 250 metros quadrados, que hoje é cobrado 450 com 59, vai ser proposto 500 reais e 65 centavos. Todos em percentual de 11,11%. Aqui é uma tabelinha para ter uma noção do valor em 12 vezes, que a residência no centro seria e pagaria 193,80 em 12 parcelas com fatura de água de 16 reais e 15 centavos. A residência acima de 250 metros, que seria o máximo cobrado no centro de 500 reais com 65, seriam 12 vezes de 41 reais com 72 centavos. Agora vamos para a frequência 3, área comercial e industrial. Aí a grande diferença, né? É uma loja, um restaurante com até 60, 50 metros quadrados, hoje é cobrado 87 reais e 21 centavos. O proposto seria 193 reais e 80 centavos. É uma empresa de 50, 70 metros quadrados, valor atual 101,75, valor proposto 226,10. É de 85 metros a 100 metros quadrados, de 130 para 290,70. Acima de 100 até 150, de 145,35 para 323 reais. De 150 metros a 200 metros, de 167,15 para 371,45. De 200 a 250 metros, de 188,96 para 419,90. Acima de 250 metros, de 225,29 para 500,65 reais. centavos. Também a mesma situação, parcelado em 12 vezes, sendo cobrado na fatura de água. aí, a frequência 6, para as empresas estabelecidas no centro da cidade, que é só no centro que tem a frequência 6. Coleta todos os dias. A empresa até 50 metros quadrados, hoje é cobrado R$ 174,42, proposto R$ 387,60. De 50 metros a 70 metros, R$ 203,49, proposto R$ 452,20. De 70 a 85 metros quadrados, de R$ 232,56, proposto R$ 516,80. Acima de 100 até 150 metros quadrados, de R$ 290,70, para R$ 646,00. Acima de 150 a 200, de R$ 334,31, proposto R$ 742,90. Acima de 200 até 250 metros quadrados, R$ 377,90, proposto R$ 839,80. E acima de 250 metros quadrados, proposto R$ 1.001,30. Então, lembrando que é aquela situação, 12 parcelas sendo cobradas na fatura de água. Então, a coleta, o total da arrecadação da coleta de lixo, total, ali na verdade está residencial, mas foi, residencial e frequência 3 está equivocado, na verdade seria toda a nossa coleta de lixo. Levando em consideração que a inadimplência da água é de 3%, então nós conseguiríamos arrecadar bem mais. Então, a gente acredita conseguir chegar em R$ 2.695.000, sendo que hoje ela é orçada em R$ 2.300.000, só que nós arrecadamos cerca de R$ 1.600.000, porque a inadimplência é alta. Então, na fatura de água todo mundo se obriga. Aí aqui é uma tabelinha expondo a inadimplência, o valor lançado, ano a ano, 2016, 2017, 2018, 2019, lançado, valor arrecadado, o percentual da inadimplência e o percentual da inadimplência. Então, 2016, foi lançado. Até agora. Até agora esse retrato. Isso, é por isso que, assim, o percentual de inadimplência está alto agora em 2018, porque nós ainda estamos arrecadando, ainda não terminou. Isso, ainda tem dois meses. Mas acredito que feche maior do que o ano passado. Então, na verdade, a gente espera aqui esses 300 mil, mas aí tem mais ali a situação da inadimplência da água que é maior. Então, temos a esperança de diminuir esse déficit que está em torno de 2 milhões e meio. E se a gente conseguir aí um, que seja 600 mil, vamos ficar com 2 milhões. Para vocês verem que não, que mesmo esse aumento não é tão significativo perto do déficit que a gente tem. Obrigado, Adriana, pelas suas considerações, explicações. Eu abro a palavra para os vereadores, para algum questionamento. Vereador Renato. Adriana, secretária, como a gente viu ali, em média, até mais um pouquinho, a inadimplência ela já vem a tempo, não é o único, o déficit não é só pela inadimplência, mas ela é um peso grande. E a pergunta que eu faço é essa inadimplência ela é um pouco mais de 30%. E essa cobrança, ela é como o IPTU, ela é mais difícil de ser feita de pessoas que já estão há muito tempo com a taxa de lixo. Ela é, normalmente é casada com o IPTU, a pessoa que tem débito ali no lixo, ela também deve ao IPTU. E aí é feito todo o procedimento igual ao IPTU, vai para a gente dar dívida, vai, agora vamos protestar no cartório, a pessoa que está devendo, é casada ali, a cobrança. E tipo, eu acho que não tem como fazer esse cálculo, por exemplo, a inadimplência do IPTU também vem na mesma, tipo, em 35%, o IPTU também. Sim. Então, a pessoa não deixa de pagar o lixo e paga o IPTU. Não. A inadimplência, ela é igual nos dois. Exatamente. Porque embora venha em carnês separado, chega junto, são dois carnês separados, mas... O que acontece é que às vezes tem uns que pedem a isenção, e aí ficam aguardando o resultado da isenção, e aí acabam não pagando a taxa de lixo. Mas eu acredito que esse percentual também não seja mais que 1, 2%, no máximo 2%. Pela toda explanação, a gente pôde ver ali que, ao contrário do outro projeto de lei que veio para cá, esse, ele vem fazendo uma, digamos assim, uma justiça, porque o cidadão que tem a sua residência produz ali um lixo, uma família com três pessoas, um restaurante pagar o mesmo valor, um restaurante, um comércio, isso é injusto. E se tivesse que adequar para não dar o déficit, o aumento de cada cidadão das casas ia ser em torno de 50%, como estava se falando, 50% ou 60%. Assim, ajustando, que ali todos viram que do comércio dá algo em torno de 100% de aumento, mas aí para as residências vai ficar em 11%. Tem que ser adequado de alguma forma, porque o recurso, o dinheiro que sobra da água, do sistema nosso de saneamento, enfim, está sendo usado para pagar o lixo. Então está saindo do nosso bolso do mesmo jeito. Então agora esse projeto com essa adequação aumentando ali para o comércio e não penalizando tanto as residências, eu acho que ele fica mais equacionado. A gente sabe que todo o aumento que vem, as pessoas já não aguentam mais pagar, mas quando a gente vê ali colocado na conta de água em 12 vezes, a pessoa vai pagar a quantia de água ali, numa casa pequena ali deu em torno de até 50 metros de 5 reais e 38, isso por mês 5 e 13 8 reais. Então são 12 parcelas, já desconta na água 8 reais. Eu conversei, porque isso é uma conversa que já vem de tempo, vendo a legalidade disso, e eu conversei com algumas pessoas nas ruas, no supermercado, enfim, a gente como vereador a gente está sempre em contato. E aí eu falei que nós tínhamos um problema grave e que tem que ser enfrentado, isso já vem de anos, da outra gestão já vem esse déficit, e falei dessa possibilidade do desconto junto com a água e que ficaria um valor menor, porque agora atual é 5 vezes, um carnezinho em 5 vezes. E o carnê sabe que a maioria das pessoas, nós vivemos numa crise, mas sempre as pessoas, o rendimento delas ali é sempre justinho, justinho. Então, sempre, esse carnê, a inadimplência, a gente vê, ela é alta, porque as pessoas têm outras prioridades. E sendo na conta de água, a pessoa paga todo mês e é um valor que cabe no orçamento e fica dividido em 2 vezes. a gente sabe que fica melhor. Então, não é perfeito, mas eu acho que de tudo que tem que ser feito foi o que deu para fazer, então, a gente parabeniza o poder executivo, vamos ver, a gente está, a audiência pública é para isso, para ouvir as pessoas, o que elas acham, mas é sempre assim, o remédio para curar ele é amargo. então, eu acho que ele não ficou tão amargo e aí a gente pode ver esse recurso que é esse da água ser usado no saneamento básico, que até hoje, desde que o município em 2013 pegou o sistema, não foi investido nada em saneamento básico e a gente sabe que cada um real investido no saneamento básico, a gente economiza quatro na saúde e não é só economizado financeiro, mas em qualidade de vida para as nossas pessoas. O nosso município não tem nem 3% do esgoto tratado e as cidades vizinhas, Garopaba e Laguna estão com quase 50%, e a gente tem que ver isso aí, inclusive tem até um financiamento que está passando por aqui, pela Câmara de Vereadores, para a gente iniciar o saneamento básico, então eu vejo com bons olhos, acho que foi da maneira que deu para fazer e essa na conta d'água em 12 vezes acho que ajudou bastante, porque a gente ouve as pessoas e vê que fica melhor, porque as pessoas aquele carnê deixa para depois, deixa para depois e dentro da água vai aquele valorzinho e vai, então acho que vai ficar bom. Era essa a minha colocação, muito obrigado. Vereador Elísio? Michela? Vereador Elísio? Senhor presidente, colegas vereadores, Renato, Michela, queremos também parabenizar a explicação feita pela secretária, pela Adriane, pelo Olivar, o Coca, e parabenizar todos vocês que vieram prestigiar a audiência pública, os moradores, cidadãos de Imbituba, observatório social, e só para dizer que estava tramitando o projeto anterior, sobre, eram dois projetos na verdade que sobre essa matéria, um nós já aprovamos nessa casa, passou pelas comissões, que foi aquele que permitiu que o poder executivo possa lançar o valor da taxa dos resíduos sólidos na conta de água, ou de luz, enfim, de energia. E isso já foi aprovado, permitindo então, e a gente acha que só com essa medida, uma medida bem-vinda, como o vereador Renato falou, era de praxe da prefeitura lançar a taxa de resíduos sólidos em cinco vezes, o carnê, mas só com essa medida, colocando na conta de água, ou de energia, e em doze vezes, nos doze meses do ano, só isso aí vai facilitar a arrecadação, facilitar para os munícipes também o pagamento, vai diluir mais, e vai diminuir a inadimplência. Então, a gente acredita, conforme a própria secretária já fez uma explanação do que eles estão acreditando, que vai reduzir com esta medida, e também foi o entendimento dos vereadores, tanto é que todos os vereadores aprovaram, na unidade, o projeto, porque é um projeto que foi bem-vindo, e foi bastante analisado. O outro, ele estava tendo dificuldade de aprovação, porque na questão dos imóveis residenciais, ele estava tendo um aumento real de 30%, 50% e 80%, conforme o caso, conforme o tamanho dos imóveis, enfim, não levava em consideração o número de coletas, então ele estava muito contrário ao projeto que está em vigor, e estava tendo um aumento real muito grande. Então, por isso, o projeto estava tendo dificuldade, e a gente acredita que ele não ia ser aprovado, e o vereador Ladeada, daí na sessão que estava tramitando o projeto que ia para a votação, ele entrou com requerimento de urgência, pedindo vistas, e foi aprovado por todos os vereadores, e o prefeito depois mandou esse novo projeto de lei que é mais adequado à realidade do município de Imbituba, onde está continuando, levando em consideração o número de coletas para os imóveis residenciais, e está tendo um aumento de 11,11%, que é suportável. A gente, considerando que uma parte disso aí, em torno de uns 8%, mais ou menos, é inflação do período de um ano, e só temos que levar em consideração que na virada do ano, o valor da UFM que hoje é de 3,23, uma UFM significa R$ 3,23, em janeiro, ela vai ter a correção do período anual pela inflação. Então, na verdade, nós vamos ter um reajuste da UFM, e depois vai ter mais, como esse projeto entra em vigor 90 dias após a publicação, depois vai incidir esse 11,11%. Então, na verdade, esse 11,11%, ele é um pouco maior o tamanho dele do que a análise que foi apresentada, porque é só em janeiro que vai mudar o valor da UFM. Então, isso é um entendimento também que é só para ficar bem claro para todos, nós temos esse entendimento dos vereadores, só para se saber que daí lá nos reais vai ter um novo, vai ter mais o valor da inflação do reajuste da UFM. Então, isso vai ficar bem claro para todos. O percentual que antes incidia no valor da UFM na lei que está em vigor era de 45%, conforme aqui apresentado pela secretária, e agora vai variar conforme o número de coletas, então, até 3, não é mais 45, vai passar para 50, de 4, é 60, 5 é 75 e 6 é 100%. Então, aí houve um diferencial que vai dar esse reflexo depois do 11%, e corrigir também um pouco o fator. Mas, dentro dos residenciais, a gente acredita que mesmo assim fica dentro de um limite bastante suportável. E a prefeitura tem que tomar alguma medida, porque realmente o déficit é grande, então tem que tomar alguma medida, isso também é entendido por todos os vereadores. o que foi instituído e que não tinha na lei anterior, porque antes praticamente todos pagavam aí como residencial, e isso na tabela que a Adriane explicou, isso está claro também, então, ali, no comparativo, é como se fosse residencial, mas agora houve a instituição do imóvel comercial e industrial, onde nesses casos, então, quem mora aí no centro, enfim, quem tem estabelecimentos comerciais e industrial e também nos outros bairros, na Nova Brasília, Vila Nova, e os outros bairros, enfim, na área urbana, vai ter esse reflexo que daí o aumento não é tão pouco assim, conforme explicado pela tabela, que além dessa variação da UFM que vai ter em janeiro, mas agora nos parâmetros atuais já vai ser de 122,22%. Então, esse é um reflexo que vai dar, as pessoas vão ter que saber que vai ter esse impacto, mas diluído em 12 vezes, também, conforme o vereador Ladeada falou, é um valor que é suportável, porque se cada cidadão for pensar em ele por si, dar o destino e não se utilizar da coleta, que é um serviço público, também fica praticamente inviável ou vai sair mais caro. Então, tem algumas medidas que às vezes parecem ser um pouco antipáticas, mas que às vezes o gestor público tem que tomar, e agora está um pouco mais com os pés no chão, no residencial está bem com os pés no chão e com as medidas que vão fazer, como a balança, e principalmente, até foi uma sugestão do observatório social que participou já de algumas conversas aqui anteriores em algumas reuniões públicas ou audiências em que sugeriram, até pelo presidente, o Ronaldo, se não me falha a memória, eu estava presente um dia, o vereador Renato também, ele sugeriu que fosse separado a empresa que faz a coleta do resíduo sólido reciclável, que em muitos bairros é uma vez por semana, no caso de Vila Nova, onde eu resido toda sexta-feira, mas que é a mesma empresa que está coletando, e às vezes eles não passam, como na sexta-feira passada agora foi feriado, passaram, mas na anterior eu tinha colocado bastante volume, o Nelinho aqui é meu vizinho, o Manoel, que é pai do vereador Eduardo, o Vinci também mora nas mediações, então na sexta-feira, não na passada, na retrasada, não passou, eu tive cuidado ainda, que eu tinha muitos resíduos de vidro, eu tive cuidado de ir lá tirar os de vidro, esse eu tirei, deixei lá no cantinho, os outros até eu deixei porque não tinha onde guardar, mas isso está acontecendo, e já não é a primeira vez que isso acontece, e para a empresa é muito cômodo, porque ela está ganhando por tonelada, então ela está levando mesmo o reciclado, que poderia estar sendo aproveitado pelos catadores, ali da cooperativa, então isso é uma medida que o poder executivo, eu acho que pode ficar com uma sugestão que já foi explicitada em documento pelo Observatório Social, e já foi tratada aqui na casa, e a gente gostaria que ficasse registrado também nessa audiência pública, é uma medida bem-vinda, é uma medida simples, e que o poder executivo pode fazer, então a empresa que coleta o resíduo sólido reciclável, não pode ser a mesma, e a gente está observando isso, não pode ser a mesma que faz a coleta do resíduo sólido, então tem que ser empresas diferentes, tem que ter um tratamento diferente, ou via o próprio pessoal da cooperativa, ou de alguma instituição, ou a própria prefeitura, ou contratar uma empresa para fazer isso, porque os interesses estão conflitantes, e não está funcionando adequadamente, então temos que corrigir isso aí, e acredito que é mais uma medida do poder executivo, que não cabe a gente colocar no projeto de lei, mas é uma medida que o poder executivo vai ter que fazer junto com o departamento jurídico, junto com a própria, me parece que está agora afeto a própria Samai, que está tratando o SEMA, na CUSEMA, eles vão ter que tratar disso urgentemente junto com o departamento jurídico. A questão da fiscalização, a prefeitura já está em cima, conforme o Olivar falou, e eu acho que o caminho é por aí mesmo, se não montar uma balança, mas dá para contratar, porque para pagar, para pesar, é barato, demais, se achar o S Nova Brasília, acho que pode continuar, porque para construir uma balança, o valor não é tão barato assim, não sei se justifica, a não ser que for para utilizar também para outras finalidades, para conferir, às vezes, Saibro, o Bica Corrida, outros materiais que se compra, daí talvez justifique. O demais seria isso, e a gente vai ainda, esse projeto, para ficar bem claro, ele vai ainda tramitar, agora depois dessa audiência pública, vai tramitar nas comissões aqui na casa, mas tranquilamente, nesse mês de novembro, vem para a votação em plenário de uma forma definitiva, até para que dentro dos 90 dias após a publicação, possa entrar em vigor o mais rápido possível para surtir os efeitos desejáveis. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu também gostaria de algumas considerações, na questão aqui do turista, hoje nós, tirando como exemplo, aqui na Celeste, nós temos mais de mil residências no município de Mituba, como cadastrado, como veranista, turista. essas pessoas, muitas vezes, só vão recolher o lixo no final do ano, quando estão aí na operação veraneia. Às vezes, elas se sentem um pouquinho prejudicadas, porque vão pagar o ano todo, acabam até não pagando o carnê do lixo, mas agora, com a colocação na conta de água, mesmo que ela deixe de pagar o ano todo, chega no final do ano e está cortada a água, elas vão ter que pagar, isso também vai melhorar a arrecadação para o município. Também seria por sugestão, de repente, dar de colocar ainda no projeto, que não foi votado ainda, a questão de que nós temos mais uma atividade, que é o poder público, nós temos muito poder público municipal e federal em Mituba, tirando até, colocando, incluindo até a prefeitura. Hoje nós temos mais de 75 ligações de energia ligada nas contas da prefeitura. Eu acho que seria justo também dividir essa parte do bolo, porque eles também estão consumindo água, estão acumulando lixo, coleta, então eles podiam participar. Na iluminação pública que a gente paga, a gente paga residencial, comercial, industrial e paga poder público também. Uma fatia, porque eles ajudam a contribuir para o montante. isso ia melhorar a arrecadação, claro que ia pensar, a prefeitura que vai pagar, vai tirar dela mesmo, mas por questão de justiça, poderia ser incluída essa emenda. E na questão ali do lixo, é visível, Adriano e o Coca, que nós temos que ter uma ação nesse sentido, temos que enfrentar, isso já vem se arrastando há algum tempo, esse déficit não pode continuar, a gente tem ações que podem ser feitas, que o vereador Elísio já falou, muito bem explanado, precisa ser feito na pesagem, na parte da inadimplência também, no recadastramento de terrenos que hoje estão lá, a pessoa paga um terreno, já tem uma casa em cima, a gente está cobrando o quê? Não estamos cobrando nada? Já tem quantas casas não estão averbadas em cima do município, em cima do seu terreno? E se estão construídas, mas não estão averbadas, qual é a atividade que está desenvolvendo lá? Hoje com a nova lei, a gente vai arrecadar mais onde é mais industrial, comercial, então se a gente fizer uma fiscalização e fazer um recadastramento, com certeza nós vamos melhorar mais essa conta, pode ser que alguns meses, alguns anos na frente, a gente possa estar até revendo essa tabela, adequando para outros valores, porque a gente vai melhorar, quando todos pagam, a gente paga menos, o problema é que no Brasil, a gente atua em cima daqueles que pagam, e aquele que não paga acaba se beneficiando, o pessoal que hoje está em uma matrícula de um terreno inteiro, ele está produzindo lixo, está com uma casa lá, mas ele não está pagando, está rindo, está pegando seu lixinho e deixando lá na rua, e não está pagando nada, então nós que pagamos, temos que fiscalizar e readequar bem essa tabela para ter um resultado positivo. e falando um pouquinho da arrecadação, hoje eu não vejo grande dificuldade, por exemplo, a tabela, quem tem coleta de lixo de seis vezes por semana, hoje vai pagar na tabela R$16,00, o mínimo, e o máximo, R$42,00. Onde é que eu vou conseguir alguém que colete o meu lixo produzido durante 30 dias, por R$16,00, ou R$42,00. É bem difícil. Até um carroceiro, hoje, para recolher o meu lixo durante 30 dias, eu tenho certeza, no mínimo, R$100,00, ele vai me cobrar, senão ele não vai pegar o meu lixo. E na parte comercial, industrial, R$32,00 o mínimo, e o máximo, R$83,00. Isso por mês, eu estou dizendo. Então eu acho um valor... Isso, e aí ele não sabe onde é que o carroceiro ainda vai botar esse resíduo sólido. E como o vereador Elísio falou também, nós temos que, eu concordo também, separar quem faz a captação desse lixo, porque é muito cômodo pegar um peso, levar, pesar e ganhar. E a parte dos catadores lá, eu vejo que aqui o Vinci, o Fred, se organizando bastante, o Coca também está à frente aí, para dar estrutura para eles. Graças a Deus, eu acho que a energia, se o Galileu fizer a parte dele, até sexta-feira a gente consegue ligar o Vinci, para dar mais qualidade, para dar mais qualidade, que hoje eles estão fazendo a... tirando, misturando material lá com um ansinho, para cima e para baixo, não tem uma esteira, não tem tão... é desumano hoje a situação que está, mas, é uma situação que eles estão arrecadando o dinheiro, e a gente pode melhorar mais a produtividade deles, ligando a energia, e que eles possam fazer a coleta, porque eles vão ter interesse em pegar, para reciclar, levar, e aí melhorar a renda daquelas famílias. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, o vereador Elis também falou que aumentar, não é uma boa notícia, mas a gente tem que ver o custo-benefício que a gente tem, e a coleta de lixo, se parar no município de Bituba, por um déficit muito grande, vai ser um colapso, e a gente está chegando no final do ano, e que é uma cidade limpa, e que seja justa essa taxa para todos. Nesse momento, abrimos o espaço para que o público possa fazer suas manifestações e seus questionamentos. Ao público, será concedido o prazo de três minutos para realizarem suas manifestações ou questionamentos, que não poderão se desviar do assunto da presente audiência. A ordem que serão chamadas os munícipes seguirá a ordem e descrição dos mesmos. Solicito ao secretário, vereador Elísio, que faça a leitura das proposições escritas pelo público, com a identificação dos respectivos colaboradores, peço aos nossos convidados que atentem para as contribuições do público, no caso, o Coca e a Adriane, e que façam anotações para que no final respondam até em bloco, que é mais fácil. Secretário Elísio. Bom, nós só registramos aí a presença do vereador Luiz Antônio Dutra e também o primeiro colaborador inscrito é o Moacir dos Santos Vinci, do Observatório Social e morador de Vila Nova, com a seguinte colaboração. O custo do lixo vem crescendo muito mais do que o aumento da população. praticamente dobrou nos últimos quatro anos de mais ou menos dois milhões em 2014, chegou a quase quatro milhões de reais em 2018. O justo seria, juntamente com o reajuste, que fossem apresentadas propostas concretas de redução de despesas. Então, essa é a colaboração do Vinci, daí... É, a colaboração daí não sei se vai abrir para... Não. Um questionamento? Se tiver algum questionamento no... Não, a gente... Primeiro, eu queria até responder a pergunta do Elísio, do vereador Elísio, quanto à questão da coleta seletiva. Hoje, nós estamos em estudo, até pedimos para o observatório e para a Caritas levantar a questão da organização da cooperativa. Está sendo feito um trabalho junto com eles lá. E, futuramente, não vai acontecer tão rápido, porque é uma responsabilidade muito forte. Nós temos Ministério Público, nós temos contratos, nós temos tudo, mas é uma política do nosso prefeito da toda essa questão da coleta seletiva passar 100% para a cooperativa. Hoje, nós estamos cobrando do Observatório Social e da Caritas a organização da cooperativa para que a gente possa fazer essa transição de uma forma que não venha a Ministério Público, que não venha uma ação atropelando a legalidade do contrato existente e também do serviço prestado. Quanto sexta-feira, não passou sexta-feira, Elísio, foi porque nós tivemos um problema de interdição da nossa cooperativa. Tivemos um problema de interdição e isso nos tumultuou um pouco a coleta seletiva. mas isso já é um assunto resolvido. A gente está tomando algumas posições para atender às necessidades para a gente trabalhar em cima disso. Agora, como proposta concreta, a gente sabe que houve vários aumentos de combustível, de salário, disso tudo aí. A gente não mensurou essa questão. mas também houve um aumento na quantidade de lixo. Nós temos agora no verão um aumento considerável. Se nós vermos a Praia do Rosa e o centro e o balneário da Vila Nova chega a triplicar. Nós temos um problema em Itapirubá que quem mora em Laguna, no município de Laguna, usa o nosso serviço de lixo. Como? Tem as lixeiras comunitárias, como acontecia aqui no centro. O cara vinha trabalhar, jogava o lixo nas lixeiras centrais ali, tanto que nós pegávamos um caminhão e meio por cada vez, cada coleta. Hoje, a gente já não enche um caminhão. Então, como eu falei, a gente está tomando posições nesse período que eu estou ali, eu estou há 120 dias na frente da pasta. A gente está tomando posições, inclusive essa que a gente teve ontem, a gente teve a visita da Aresc, que é a agência reguladora de resíduos sólidos e saneamento, estiveram presentes, a gente abriu toda a estrutura para eles e tivemos uma notícia positiva sobre as nossas ações. Nós estamos indo no caminho certo. Agora é lento, agora a gente também está nessa questão da Amurel, que vê a quantidade de lixo então a gente está trabalhando porque é uma meta. A nossa meta é diminuir o custo e a quantidade que vai para o aterro. Porque não é só o financeiro, que também todo município que usa o aterro, ele é corresponsável se houver algum dano ao meio ambiente. Então a coisa começou a ficar cara. Então a gente está trabalhando nesse sentido, já apresentamos algum resultado positivo, vamos apresentar mais, é objetivo nosso, nós estamos trabalhando com a comunidade e a participação da comunidade nos projetos e nos processos que a gente está fazendo é bem atuante. Por exemplo, aqui nós tivemos uma reunião recentemente com a Caritas para a gente resolver essa questão da cooperativa. Tivemos outra reunião agora com o observatório, vai ser criada uma comissão espontânea para ajudar essa organização. Estamos buscando, estou dependendo do Fred, agora para ele conseguir um ônibus, que ele disse que ia conseguir um ônibus, estou dependendo dele, que nós vamos levar os cooperados até a Concap em Florianópolis para eles nos darm mais condições e valorização do próprio lixo. Então essas ações são concretas, elas estão acontecendo. Agora que em 120 dias é meio complicado a gente afirmar alguma coisa, mas as coisas estão acontecendo, a gente está buscando novas tecnologias de lixo, de qualidade, nós já aumentamos a qualidade do lixo que está indo para a cooperativa, antigamente não ia lata, não ia nada, estamos buscando em conjunto com eles a questão de uma venda direta, tirar o atravessador, que quando nós chegamos lá cada cooperado ganhava 200 reais. Eu não sei se já chegou nos 100%, o presidente me falou que eles já estão nos 380, quase 400 reais. E tem várias ações, outras ações que a gente está tomando quando a agência esteve ontem aqui, uma das situações é, por exemplo, um supermercado, nós não temos obrigação de coletar o lixo dele. Ele, os grandes geradores são responsáveis pelo resíduo que eles produzem. E hoje o supermercado paga 400 reais. Enquanto que um programa desse aí custa no mínimo de 3 mil a 4 mil reais, porque tem que ter um profissional, tem que ter ART, tem que ter um profissional que esteja dentro da área para assinar responsável técnico. Então, nós estamos conversando com eles, hoje, a gente vai dar essa sequência agora, também com os restaurantes, porque a produção, nós não somos responsáveis em coletar resto de comida, não somos responsáveis em coletar vidro, a partir do dia 1º de dezembro, nós não vamos mais coletar vidro na coleta, não, seletivo vamos, nós não vamos coletar o vidro na coleta orgânica, por quê? Uma garrafa pesa meio quilo, e o cara vai ali, me bota 50 garrafas misturadas com o lixo, nós estamos pagando esse valor. Então, a gente está realmente identificando os grandes geradores de lixo, e estamos trabalhando. É uma ação que não vai dar resultado amanhã, mas a gente está trabalhando nessa linha. Seria isso, e estamos abertos a qualquer tipo de sugestão para a gente chegar no objetivo nosso que é economizar e evitar de levar para o meio ambiente essa quantidade de lixo que está sendo levado hoje. Obrigado, Coca. Solicito ao secretário que faça a chamada do primeiro expositor para que se manifeste no microfone disponibilizado por nossos funcionários. Informe que o tempo limite de cada manifestação é de dois minutos. O primeiro é esse que já está se manifestando, é o Fred. É o Fred Hess, morador do vilagem e membro do observatório social. Não um minuto a mais para o Fred, três minutos. Boa noite. Algumas medidas que deveriam ser tomadas para redução, fundamental, maior controle na balança com a balança própria, que hoje nós temos simplesmente um controle que eles fazem, nós não temos nada nosso, eu acho que isso é terrível, considerar que eles dizem a verdade, nós não sabemos de nada. Uma coisa sobre os índices que hoje são aplicados pela empresa fornecedora, digamos, os reajustes que ela aplicou, se são condizentes com o que nós temos. Eu digo alguma coisa está errada. Por exemplo, eu não sei se o Coca tem o registro da tonelagem que era coletada em 2014. Se você tiver, seria interessante nós termos esse número, para fazer um comparativo. E outra coisa que eu acho muito importante é o contrato, aquilo que foi convencionado já pelo Humberto e pelo Elísio, é totalmente sem propósito. É como se eu fosse fazer um mal para mim mesmo. Se eu coletar o reciclado, eu estou me prejudicando. Eu não sei por que isso ainda continua hoje, está totalmente errado. Deriva-se suspeito imediatamente quando foi detectado. Alguém que coleta o reciclado está prejudicando tonelagem. eu não sei como é que conseguiu conceber esse tipo de contrato. A empresa que está fazendo o reciclado não tem o mínimo interesse de coletar o reciclado porque ela vai estar prejudicando. E ela está conseguindo os 35 mil reais por mês. Se eu coletar um quilo ou 10 toneladas é a mesma coisa. Então por que ela vai se prejudicar fazendo a coleta do reciclado? E eu já acho que deveria ter sido rompido esse contrato há mais tempo agora. Foi descoberto, encerra o contrato. ao menos nesses termos. Ou paga por tonelagem que é reciclada. Poderia ser. Ok. Obrigado. O segundo expositor é o João Batista Dias morador de Vila Nova e representante da Amovila. Posso usar o tempo restante do Fred? Igualzinho. Boa noite a todos. Realmente é com bastante satisfação que eu estou aqui nessa audiência pública. Lamento a ausência de outros munícipes e principalmente representantes da área comercial tipo a Sim que seriam os mais interessados e onde pudessem o comércio a indústria que pudessem melhor acatar esse projeto de lei e até sugerir alguma coisa mais viável. Mas de antemão quero parabenizar os organizadores e o COCA pela sua iniciativa. O que eu vou falar já foi bastante comentado pelos vereadores tudo nesse sentido mas a gente vem aqui até para apresentar alguma sugestão que possa ser aproveitada no decorrer das ações do executivo. A gente tem participado bastante na comissão do orçamento participativo e esse assunto teve na reunião Adriana estava lá e estava sem resposta por conta até dessa audiência. Então para ser bem breve e sucinto a minha sugestão vai direto para o COCA porque o projeto de lei acho que ele vai sofrer poucas alterações e vai ser aprovado na sua integridade. Por ocasião desta aprovação já que isso vai entrar em vigor em 2019 que seja produzida uma cartilha desculpa aí desligar aqui esqueci do telefone seja produzida uma cartilha principalmente quando se fala de vezes de coleta né tipo onde eu moro lá nós moramos né Elisio passa duas vezes por semana então vai se duas vezes terça e quinta né então a gente vai saber aonde a gente está sendo enquadrado né na parte de baixo que eu moro duas vezes pode ser que lá em cima passe três né é três é então vai ser mais fácil a pessoa visualizar então que seja colocada essa tabela não precisa colocar valores mas sim a quantidade de vezes que o lixo vai passar lá no teu bairro na tua rua e a minha sugestão é que essa cartilha seja produzida para ser enviada junto com o carneio da taxa de lixo porque mesmo ela sendo incluída aí que uma boa alternativa na taxa de água na conta da água mas a pessoa vai receber um informativo lá que vai junto com o IPTU então que essa cartilha ela leve lá e já com orientações orientações do lixo que pode ser tipo as garrafas então já seja assim fazer uma uma seletiva nessa cartilha o lixo que deve ser colocado naquelas vezes do caminhão e os demais serem separados para coleta seletiva com relação a coleta seletiva eu não conseguia ainda entregar material nenhum para esse caminhão as vezes que a gente morava mais próximo na avenida quando a gente pensava em levar para não deixar na rua porque eu tenho o vandalismo que acaba estourando as caixas a gente deixava no quintal quando ocorria que o caminhão ia passar chegava lá já tinha passado o caminhão então a minha sugestão já que vocês estão trabalhando com esta cooperativa que seja criado regiões de coleta de lixo seletivo então a gente pode concentrar na Vila Nova um local que se possa até levar esse lixo coletivo esse lixo reciclado ou que alguém daquela região de cada bairro faça essa coleta então a minha sugestão que se aumente no mínimo um veículo para cada bairro para coleta seletiva esse veículo ele vai ajudar a cooperativa a cooperativa vai ser beneficiada com isso então eu acho que dentro da proposta da cooperativa ser estudado isso primeiro uma concentração em cada bairro uma região tipo lá na Praça da Vila Nova na Praça do Mirim Nova Brasília e daí vai ter mais veículos de coleta e no centro nós temos aí como a maioria comercial e pouco residencial comercial industrial eu acredito que mais de 80% do lixo é reciclável então vejam só o quanto se economizaria na pesagem do lixo são essas minhas sugestões a outra que eu iria falar o Fred também já falou nós estamos batendo isso em todas as reuniões do orçamento participativo e nós precisamos ter uma balança precisamos ter uma balança para conferir essa pesagem e não sei se o Coca já recebe mas o caminhão saiu da garagem para iniciar a coleta ele tem que mandar a pesagem do caminhão porque se eu colocar toda vez que o caminhão sair uma tonelada dentro do caminhão eu vou estar cobrando 30 toneladas a mais não estamos aqui acusando ninguém nós só estamos isso já deu um tempinho a mais João Batista porque isso obrigado obrigado pelas pelas exposições eu acho que o Batista deu uma olhada na minha agenda não é Batista quanto a questão da cartilha nós somos contra a cartilha porque a cartilha ela vai gerar mais lixo certo mas nós estamos dentro dessa tua proposta que a gente recentemente fez um a parceria com a secretaria da Secretaria da Saúde com as agentes de saúde e nós estamos elaborando agora um adesivo porque um adesivo é um adesivo ele cola e a pessoa vai estar ciente de quando o caminhão passa tem o 0800 para reclamar tem a prefeitura para reclamar hoje essas reclamações se tu tiver reclamação eu te dou meu telefone eu já estou com se eu for conferir pelas fotografias ali eu estou complicado mas a gente está atento porque não só vou te prestar esse serviço tu está prestando esse serviço para mim sendo o fiscal de todo esse processo pode até ser mas a gente queria fazer uma coisa para não confundir porque uma fatura da água ela vai para a gaveta depois de paga mas a gente está isso a gente está falando de um adesivo não é uma invenção minha de um adesivo isso a própria agência as próprias prefeituras aí fora que fizeram cartilha fizeram isso hoje a maneira mais eficiente é um adesivo colado numa dispensa ou colado num ponto estratégico que tu possa ver as questões de separação tu possa ver o horário que o caminhão passa possa ver o telefone para reclamação então a gente está nesse trabalho eu acho que até o fim do ano nós estamos em conversa agora estamos até tivemos uma palestra com as agentes de saúde vamos qualificar elas nas abordagens inclusive para a questão de lixo fora e tudo a questão de um ponto em cada bairro nós vamos fazer isso itinerante a gente fez um aqui no centro tivemos recepção foi boa tivemos várias várias pessoas se desfazendo de eletrônico se desfazendo de lata de tinta por que a gente fez isso? porque o eletrônico e a lata de tinta não podem ir no lixo comum e nem o resto de construção e nem as podas e nem o resto de grama então a gente está fazendo essa essa questão inclusive com uma educação eu com uma lata de tinta não posso botar aqui no lixo eu tenho um destino então a gente vai fazer isso aí vamos na Vila Nova vamos em toda a região fazer esse trabalho aí então estamos realmente Batista buscando essas alternativas porque é um objetivo é uma meta da Secretaria do Meio Ambiente é uma meta da Prefeitura e é um compromisso que a gente assume tanto com vocês como com os vereadores aqui falando sobre esse assunto então eu respondendo hoje pela diretoria de resíduos sólidos eu tenho essa meta eu quero chegar num ponto daqui quando a gente for sair dali e assim atingimos o nosso objetivo tanto na questão socioambiental que envolve a cooperativa na coleta e e a participação popular a participação popular é fundamental a gente começou a discutir o lixo aqui no centro da cidade ele se ramificou e desde já eu sei que você é presidente de uma associação estou fizer uma reunião Vila Nova tem problema agora no verão estou à tua disposição vamos discutir vamos ver essa questão da prestação de serviço vamos junto fiscalizar prestadores de serviço eu estou aí para fazer esse serviço muito obrigado eu concedo a palavra para a Adriane para ver se ela tem alguma consideração se não vou abrir a palavra para os vereadores então eu gostaria de agradecer a acolhida dos nobres vereadores a presença do público a presença da nossa tesoureira Amanda Pocente espero que a gente tenha esclarecido para vocês se restar alguma dúvida a gente estará à disposição na prefeitura tanto eu quanto o coca enfim é isso boa noite a todos muito obrigada obrigado Adriane eu abro a palavra aos vereadores Luiz Antônio Dutra já tinha se escrito senhores vereadores senhores vereadores senhor presidente da mesa senhores munícipes aqui presentes a tesoureira da prefeitura Amanda Adriana Coca eu quero que vocês me ajudem a pensar porque eu estive na prefeitura falando com o Ezequiel e a gente ficou de fazer um fórum de debate sobre isso não para esse ano porque eu acho que nós temos que aprovar a lei nós temos que resolver alguma coisa em relação a questão realmente do lixo que está insustentável a gente já vem acompanhando isso não é um processo que se estabeleceu nessa administração isso é um processo que vem se estabelecendo já de muitos anos e só que só que assim Coca e Adriana e Amanda isso que nós estamos fazendo não vai resolver o problema do déficit que nós temos correto? estou correto? correto tá e aí então eu começo a pensar tanto tecnicamente quanto na coisa toda que foi dito aqui em tudo mais que a gente conhece eu trouxe aqui apenas um resumo de algumas coisas para vocês entenderem como é essa questão das taxas começo por taxa taxa é um tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e aqui está a charada e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição isso aqui repete o que diz o artigo 77 do código tributário nacional correto? o que quer dizer isso? quer dizer que o que a gente gasta de lixo num ano nós temos que dividir para a população no outro ano com o reajuste inflacionário dividir para a população no outro ano por todos aqueles que recebem o serviço certo? isso é o que diz o código tributário nacional e aí vocês vejam vamos fazer uma continha aqui eu fiz uma conta eu fiz isso com o Ezequiel lá na prefeitura e por isso que eu acho que nós temos que de uma vez por todas resolver o problema nós não podemos deixar um gargalo para ficar uma dívida de mais um milhão para o ano que vem nós se fizermos isso vamos fazer esse ano mas o ano que vem vamos pensar nisso que eu vou propor que é a minha proposta para a administração se nós temos um gasto de 4 milhões de reais por ano com o lixo com a coleta de lixo e nós temos 22 mil ligações de água em Bituba certo? se nós dividirmos simplesmente esses 4 milhões por 22 mil 22 mil ligações de água em Bituba nós temos um valor de 181 reais por contribuinte que dividido em 12 meses se fosse normalmente nós estaríamos com essa matemática aqui simples desse jeito nós estaríamos fechando o nosso déficit todo do lixo todo então alguma coisa aqui que nós estamos fazendo e pensando aqui enquanto vereadores e técnicos de área não está batendo na matemática se nós temos uma fatura que vai do residencial o cara vai pagar 400 e vai pagar o mínimo 80 70 e se essa matemática aqui mostra que 181 seria o valor ideal para que se zerasse o déficit por ligação independentemente do tamanho da casa ou o que fosse 181 reais esse é o valor está aqui é matemática eu calculei aqui alguma coisa está errado nos nossos cálculos aí nós fazemos uma uma tabela um cálculo de como vai ser e tal mas nós em algum momento estamos nos perdendo aqui não estamos dividindo essa coisa certa porque não está dando o montante que nós estamos gastando de lixo e estamos desperdiçando investimento na área de saneamento básico que nós precisamos de 1 2 milhões por ano que esse foi o objetivo quando nós mudamos da casam para uma empresa municipal o objetivo era esse é que sobrasse dinheiro para investimento em saneamento básico não está sobrando porque o lixo está levando esse dinheiro todo temos que pensar se não dá para fazer esse ano mas vamos pensar com uma atitude mais simplória como essa que eu estou tomando hoje calcular metodicamente uma coisa sem muita ficção e mostrando que tem alguma coisa errada calculado aqui 4 milhões dividido por 22 mil contribuintes cadastrados no serviço de água dá 181 reais e 81 centavos me ajudem a pensar porque eu disse eu conversei com o Ezequiel sobre isso dentro desse valor de 181 reais nós podemos diminuir para quem tem uma casa menor nós podemos aumentar para quem tem uma casa maior ou que tem um estabelecimento comercial mas nós não podemos entendeu essa coisa tem que fechar zerar esse déficit nós não podemos deixar esse déficit continuar mais um milhão como vai acontecer com essa matemática aqui eu vi com Ezequiel nós vamos ficar com um milhão e duzentos mil de dívida ainda de recursos da administração correto? pois é então assim vamos pensar diferente porque nós temos que agir com mais simplicidade nesses cálculos porque aí eu acho que nós vamos encontrar o caminho para a gente matar essa charada para que não oneremos o contribuinte que é o que nós não queremos nenhum de nós quer e que nós achemos uma solução definitiva para isso aí para a gente não ficar todo ano aqui discutindo a taxa do lixo foi por cinco milhão e aí o que vamos fazer agora? hoje nós temos alguns problemas que eu vejo mas é uma coisa cultural certo? é uma coisa cultural nós temos pessoas e eu me incluo entre elas que de repente não sabemos o que fazer porque nós não temos o que fazer com o lixo que nós produzimos por exemplo o que eu vou fazer com uma televisão velha que não funciona mais? onde vou levar? onde vou colocar? para quem vou destinar? o que eu vou fazer com um sofá velho que um dia desse eu acordei e tinha um sofá no meio da rua? entendeu? então nós temos que criar a minha proposta a minha proposta é que nessa reformulação de todo o processo como eu estabeleci que eu acho que onera muito menos o cidadão que nós tenhamos uma equipe multifuncional que possa trabalhar de casa em casa ensinar para as pessoas como é que elas podem aproveitar esses lixos dizer criar na administração pontos locais de recepção desses lixos para que a comunidade possa levar para lá e a prefeitura por sua vez já tem um estudo de saber onde vai destinar isso tenho visto na televisão todos os dias restos de computador restos de coisas empresas que se profissionalizarem receber esses equipamentos para poder reciclar esse lixo então a gente tem que estar linkado com esse pessoal para poder a gente se desfazer de pneus e outras coisas que existem aí que são lixos mais comuns eu acho que balança 100% essa é uma cobrança de todos nós uma balança nós tivemos debatendo aqui o outro dia com o Zaga o Zaga disse que comprou uma balança para a empresa dele que instalada gastou 100 mil eu acho que é um lucro para a prefeitura se tiver que botar uma balança é um lucro porque rapidinho rapidinho nós vamos rapidinho nós vamos recuperar esse investimento o Fred falou em tonelagens do reciclagem está perfeito o seu raciocínio claro que a empresa que contrata a reciclagem não tem interesse de receber os reciclagens porque ela recebe empresas na outra é a mesma empresa é a mesma empresa ela vai se prejudicar é uma coisa que nós temos que corrigir e eu vejo que vocês tem bom interesse nisso pontos de coleta seletiva nos bairros perfeito eu acho que isso é o que nós temos que fazer pontos de coleta de esses equipamentos desses lixos que a população não sabe o que fazer a prefeitura as pessoas pegam e jogam lá no meio da rua de noite ninguém sabe qual foi o vizinho que jogou porque não sabem onde colocar quem vai destinar como vai fazer com aquele lixo certo? então assim gente me ajudem a pensar eu já debati isso com o Ezequiel lá na prefeitura até fui pedir desculpa para ele outro dia porque nesse dia aqui nos debates e falei uma bobagem a respeito dele e fui lá me desculpei disse que tinha falado bobagem mas eu penso o meu raciocínio é mais simples nessa coisa do que essa tabela ali é mais simples eu vejo que nós estamos complicando com a tabela quando o nosso raciocínio poderia ser mais simples e nós ter uma solução mais igualitária para todos com flexibilidade inclusive com isenções para quem tem pouco ganho eu acho que nós poderíamos e nós podemos evoluir nesse ano não porque eu vejo que nós temos um problema se aproximando que está se avolumando nós temos que criar uma solução mas nós tínhamos que criar uma solução que fosse plena que cobrisse todo o nosso défico com lixo para que sobrasse dinheiro para investimento no saneamento essa é a minha proposta essa é a minha ação e eu gostaria que vocês pensassem bastante no que eu falei porque é importante eu obrigado vereador eu não é Luiz eu acho que tu está dentro da razão eu imagino isso também eu recebo ligação direta assim ó tem um sofá aqui na minha casa tem uma na minha casa não na frente da minha casa agora Luiz sobre a a questão da taxa ontem eu estive reunido com o pessoal da Aresc que é a agência reguladora porque esse problema da taxa ela é complicado em todo o estado o que que eles estão tomando posição para simplificar eles querem simplificar essa taxa porque hoje tem frequência tem metragem tem toda essa essa matemática em volta aí que a gente dá a volta dá a volta e se com uma posição simples a gente tomaria uma decisão então eles vão realmente apresentar uma proposta para o estado de Santa Catarina todo num todo que é problema em Florianópolis cada vez que fala que vai aumentar uma taxa é um problema é um desgaste para a Câmara de Vereadores é um desgaste para o executivo e para quem vai explicar nessa questão do reciclado é como eu já falei a gente está trabalhando e o objetivo hoje é um trabalho socioambiental que é a questão ambiental e social nós estamos investindo tudo tudo na cooperativa com a ajuda do do observatório e a ajuda do da Caritas que importantíssimo o envolvimento do Vincent e do do observatório do Ronaldo do próprio Fred todo o pessoal se envolve diretamente eu vejo isso sem levar um real isso tentando buscar uma alternativa e a gente está junto com eles nós estamos juntos trabalhamos juntos tem uma transparência e a questão Luiz do estudo para o ano que vem nós temos sim nós temos que ter uma comissão nós temos que ter um conselho está no decreto e nós temos que estudar uma alternativa para o nosso lixo não só para o ano que vem para uma sequência no mínimo de 15 a 20 anos e essa passa por esse conselho foi uma das propostas de Imbituba que Imbituba ainda com todos esses problemas na Amurel está em primeiro lugar em todos os problemas você vê que o lixo de tubarão ele é recolhido por uma empresa recolhe o lixo seletivo e bota direto para uma outra empresa fazer a reciclagem junto lá no aterro então ela está pagando para para recolher esse lixo e está doando para uma empresa privada porque ela não tem um trabalho como temos aqui na cooperativa eles estão lá com um trabalho forte tudo mas nós estamos então o nosso objetivo é nós fazer essa comissão pessoas que estejam interessadas em resolver esse problema da questão do lixo para os próximos 20 anos e passa por essa organização passa por esse conselho representativo e que é um dos passos que nós ainda até eu não vou deixar para o ano que vem a gente vai até o fim do ano apesar que 30 dias passa que é uma quando veja estamos no Natal mas a gente quer ver se até o fim do ano formaliza essa questão do conselho e o conselho é isso aí Luiz nós não nos unir os poderes a população nós vamos sempre ficar na dependência de uma empresa como estava nos últimos 10 anos uma empresa tomando as decisões do que faz o que não faz e o que deixa de fazer então eu tive o apoio do prefeito me deu a liberdade de tomar algumas decisões passamos a conversar com os gerentes do local evitamos aquele negócio de conversar com o diretor para pedir patrocínio para isso para aquilo a gente evitou todo esse detalhe para ter poder de cobrança e aí eu não estou só no meu cargo eu estou como cidadão também e como imbitubense que sou apaixonado por essa cidade nasci aqui estou com 59 anos de imbituba estou quase na idade de imbituba sou apaixonado não vou sair daqui e quero ver essa minha passagem dentro dessa diretoria com uma evolução nessa questão do lixo só agradecer a presença de todos acho que foi bastante rico o debate as contribuições eu acho que só temos a ganhar tanto o poder executivo o legislativo e a comunidade como um todo a gente tem plena convicção de que é uma necessidade a aprovação dessas medidas e com as sugestões que o poder executivo deve implementar como muitas já de imediato a gente sabe que é um trabalho educativo demora um pouquinho mas vai avançar então uma boa noite a todos obrigado vereador Renato eu só queria registrar aqui essa é a segunda audiência que a gente faz sobre o mesmo assunto só que a outra era com outros valores e agora com essa adequação que o o aumento maior foi para os comerciantes que fazem uma quantidade maior de lixo e então foi um consenso aqui concordo em partes com o vereador Luiz só que assim o mesmo preço seria praticamente impossível eu entendo o cálculo e é um cálculo razoável mas digamos assim vamos citar um exemplo ali tem 22 mil ligações de água o Altofe tem aí o Altofe vai pagar 180 reais e um cara que tem uma casinha de 50 não é uma crítica o senhor não não entendeu ah então me desculpa então pode eu disse que nós poderíamos oscilar para baixo e para cima para poder alcançar esses que nós precisamos cobrar mais e utilizando alguns parâmetros para isso mas o que eu me refiro é que nós não podemos deixar déficit não adianta fazer uma reforma para deixar uma dívida de 1 milhão e 200 ano que vem de novo mas assim na outra na outra que veio para casa eu acho que não ficava déficit na outra na outra não ficava eu não acompanhei a planilha mas pelo que eu ouvi falar não não na outra não ficava só que a outra ficava muito ficava tinha aumento as casas maiores aí dava 80% de aumento e aí deu a polêmica que deu e ficou inviável de se fazer então só queria acrescentar e agradeço né vereador Luiz pela eu sei a intenção de nós todos aqui é resolver o assunto e aí eu quero fazer um registro né sobre porque eu acompanho outras câmeras de vereadores e a gente vê as discussões e nesses dois anos que nós estamos aí estamos finalizando o segundo ano dessa legislatura eu quero aqui até algumas vezes repórteres de rádio falam e a oposição cadê a oposição então eu quero registrar aqui para todos que não tem existido oposição nem situação dentro dessa casa nós mesmos que dizem que é vereador da base a gente já votou contra vários projetos então os vereadores estão tomando as atitudes estão votando de acordo com o que é melhor para a cidade e aqui fica claro porque aqui eu quero fazer um registro aos seis vereadores no caso que dizem que são de oposição esse assunto aqui do lixo é algo que já vem de tempo é uma medida super impopular seria muito fácil para os vereadores experientes que estão aqui como o vereador Elísio o vereador Luiz Antônio Dutra seria muito fácil para eles não nós não queremos aumento politicamente falando seria uma situação tranquila para eles mas não eles têm a responsabilidade assim como nós todos então todos os vereadores estamos discutindo veio um projeto para cá a gente conversou junto que não dava para ser daquela maneira ia zerar o déficit mas ia ia taxar demais os moradores houve a reclamação redes sociais a gente sabe como funciona hoje então a gente conseguiu chegar no meio termo que não é o suficiente concordo com o vereador Luiz Antônio Dutra mas é o que dá se fazer agora então a gente tem que registrar aqui a maturidade política de todos os vereadores mas principalmente dos vereadores que se dizem de oposição por estar eu estava acompanhando anteriormente as explicações do vereador o senhor não tinha chegado ainda vereador Luiz vereador Elísio explicando que dessa maneira então quer dizer em outras câmeras eu acompanho seria isso impossível porque tem aquele quanto pior melhor aqui não existe dentro da câmara de vereadores nessa legislatura eu posso dizer dos 13 vereadores todos eles estão tendo responsabilidade e isso que a gente está vendo né os resultados das eleições mostram que a população está ligada na política está ligada no que vem fazendo seus representantes então eu não poderia deixar esse momento nessa segunda audiência de registrar a posição dos vereadores e principalmente dos vereadores que se intitula como oposição porque não existe aqui aqui são vereadores que fiscalizam o executivo e que criam leis e que fizeram um juramento no dia 1º de janeiro lá no Atlético e estão cumprindo a risca né posso citar aqui as comissões a reunião das comissões todos eles fazendo as suas colocações nada que foi feito igual abaixo dizendo no dito popular tudo é discutido não importa se é maioria ou minoria mas todos são ouvidos da mesma maneira não tem bandeiras partidárias e por sua vez eu tinha que registrar aqui a posição dos vereadores presentes né vereador Eli e vereador Luiz por a preocupação de tratar desse assunto com tamanha responsabilidade um assunto mais uma vez digo super impopular ruim para o político mas que eles mesmo estando numa situação entre aspas de oposição estão aqui junto tentando achar uma solução então eu tenho certeza que está todo de parabéns parabenizar a secretária que assume assumiu agora e já pegou esse pepino digamos assim também está aí o trabalho que vem fazendo o COCA nesses 120 dias a gente vê nos olhos dele o brilho nos olhos a vontade que ele faz é bonito se ver que bom se todos que tivessem a sua colocação ali na prefeitura trabalhassem dessa maneira então a gente fica feliz em ver e mais uma vez a gente sabe nunca em siglas partidárias mas nos seres humanos nas pessoas eu estou assim orgulhoso do trabalho que você vem fazendo e muitos outros aí mas se destaca é uma coisa muito importante que às vezes ninguém se importa com lixo mas aí tem é o grande problema um dos e acredito que o maior problema da nossa cidade é esse déficit no lixo e já houve um resultado de 8% valor que eu somei a grosso modo aqui com essas medidas simples medidas que foram tomadas em 120 dias a grosso modo dá uma economia no caso diminui o déficit em 360 mil reais no ano é considerável eu sei que tem muito mais pela frente a inadimplência aí está em torno de 30% 35% e com essa modalidade na conta de água em 12 vezes eu tenho certeza que ela vai cair para 2, 3% porque esse é o índice de inadimplência na tarifa da água então eu tenho certeza que grande parte vai ser resolvida como falou o vereador Luiz é claro que a gente queria resolver isso de uma vez mas nós fizemos uma realidade difícil as pessoas estão sobrecarregadas de taxa quem sabe o país desenvolve melhor e a gente pode estar e através dessas medidas que já vêm sendo tomadas quem sabe a gente pode dividir sobre os vidros eu tenho certeza que isso dá uma diferença muito grande então tomara Deus eu acredito que para o próximo ano a gente vai estar com números melhores e quem sabe não é preciso taxar mais ninguém aumentar porque é isso a gente nunca quer fazer mas tem hora que nós estamos aí com um problema que já vem de anos e alguém tinha que ter coragem de tomar essa posição o prefeito teve e a câmara de vereadores também todos os vereadores também tiveram de todos os partidos eles absorveram um problema para si mesmo sendo um desgaste político mas absorveram para si e eu tenho certeza que a gente vai chegar não naquilo que a gente queria mas próximo do resultado desejado é isso muito obrigado obrigado vereador Renato eu também gostaria de agradecer Adriane secretário da fazenda o COCA vem fazendo um bom trabalho na sua paz 120 dias o COCA já vem mostrando trabalho aquele seminário que foi feito ali já agitou bastante despertou bastante curiosidade então a gente já está vendo é visível o seu trabalho e na questão até que o vereador Luiz levantou ali que eu entendi que é um ponto de partida que tu queres para se pensar 181 reais se dividissem 22 mil consumidores de água mas tem a parte da parte social hoje uma tarifa social na água é 5 reais a pessoa paga o mínimo imagina pagar 181 reais mas eu entendi que é o ponto de partida para zerar o déficit e seria também injusto tem gente que faz duas coletas outra é seis coletas como é que ele vai pagar o mesmo preço do cara que faz duas coletas outro seis ele vai gerar injustiça mas eu sei que foi para tocar o dedo na ferida realmente para a gente começar a pensar para zerar o déficit mas eu acredito que se o déficit foi gerado ficou uma dúvida aqui que se tem ou não tem eu acho que com as medidas que vão ser tomadas eu acredito que vão ser tomadas já no próximo ano que é a parte da pesagem já resolve uma situação ameniza bastante a reciclagem também que a gente acredita que a cooperativa lá vai agora dar um plus e vai tirar um peso da coleta sólida ali não reciclada a inadimplência também que vai ser jogada na conta de água também vai melhorar o caixa da prefeitura e também outro ponto importante que o vereador Elisio falou que faz e lá em casa a esposa é chatinha nesse assunto separa lá o lixo orgânico coloca lá na hortinha lá atrás lá vai o Humberto antes do serviço fazer um buraquinho tocar lá dentro fechar e isso imagina no município todinho se todos os moradores fizessem tirasse lá pelo menos dois quilos um quilo por dia é quarenta e cinco quarenta e seis mil moradores Elisio que a gente fez mais ou menos uma conta já pensou quarenta e seis mil quilos se tirasse poderia ser tirado num dia que a média de um quilo de resíduo de lixo que cada meirador cada pessoa produz por dia quarenta e seis mil morador ah não tem quarenta e seis que seja quarenta e três quarenta e três mil quilos numa hortinha produzindo gerando um produto de qualidade e quanto que a gente ia reduzir mas isso é questão de educação é uma coisa lenta tem que partir nas escolas realmente de preferência de quarta quinta série para elas começar a pegar no pé dos pais realmente porque as vezes o pai já vem na correria os filhos que dão aquele toque para que a coisa aconteça e eu acho que é por aí o déficit que vai ter a gente tem que zerar essa gordurinha com essa educação que a gente tem que ter de base já com o nosso jovem que eu acredito que o mais velhinho já está um pouquinho viciado e fica mais difícil de conseguir um resultado positivo então seria isso e a comissão de finanças e orçamentos que eu presido o vereador Elísio é membro o vereador Renato é o vice-presidente ela não tem se eximido de fazer audiência pública o projeto é polêmico mexe no bolso do contribuinte vamos passar para a audiência pública como o João Batista falou aqui é uma pena que é divulgado é colocado nas redes sociais e o pessoal não vem chega no dia da votação casa cheia não tem mais tempo a gente vai fazer o que tira o projeto de novo para adiar e aí o caixa do município começa a sofrer então eu acho que tem que ter mais prudência mais responsabilidade vir na audiência pública dar a sua exposição da sua contribuição para que a gente faça emendas positivas para que a gente zere esse déficit o mais logo possível e aí a gente possa ter uma cidade mais limpa e mais organizada seria isso não sei se a secretária quer só queria complementar ali o atitude de informação para o Luiz é o que eu penso nosso maior problema hoje Luiz seria a inadimplência então assim se a gente fizer o cálculo que tu fez e nós colocarmos o percentual de inadimplência de 2017 que é 35% nós ficaríamos com déficit de um milhão e meio e então assim a tua ideia realmente é ótima a gente pode sentar conversar fazer uma comissão como o Coca falou para o ano que vem para tentar zerar essa situação então assim a curto prazo foi o que a gente pôde fazer minimizar porque se a gente colocasse isso aí 35% ia continuar um milhão e meio mas para o ano que vem vamos conversar todas as ideias são bem vindas era isso obrigado a todos eu gostaria de agradecer todos os vereadores que fizeram presente a Michela teve que sair mais cedo agradecer a Tata funcionária dessa casa que está sempre dando suporte aqui e vocês que vieram deram sua contribuição e isso é muito importante que a gente quer fazer uma cidade melhor mas com a participação de todos governo Rosenvaldo Júnior é um governo participativo acho que nunca tivemos tantas audiências públicas em bairro aqui na Câmara e isso é muito importante a gente tem que ter mais a cultura de participar e dar sua opinião que vai valer não havendo mais nada a tratar solicita ao secretário a lavratura do relatório sintético dessa audiência pública e sua publicação no mural de atos da Câmara Municipal de Mituba podendo ainda ser disponibilizada no portal eletrônico do Poder Legislativo Municipal agradeço a presença de todos e tenha uma boa noite